O que querem mais? O que pode passar a recolher? O que pode ser recolhido? O teu amigo cuidou, ele cuidou Cuidou, ele cuidou Cuidou, ele cuidou Ele cuidou, ele cuidou Eu vejo o melhor que você Se eu vou aqui, vem mais E agora é o que eu soferei Se eu vou passar outra vez Eu sou do barco, barco, barco Me dizem que essa hora é minha terra Hoje eu vou lá pra frente mais É tarde pra se arrepender E todo o teu erro que me viu O teu amigo cuidou por você E a mama te quero mais